A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, maldição! Maldem-nos, meu coração, um do outro assim perdido. Somos dois gritos calados, dois fadus desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro igual morrendo, não te encontro nem te entendo. Ah, meu leio, sem razão. Coração, quando te cansas das nossas mortes franças, quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortes franças, quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortes franças, quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortes franças, quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortes franças, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortes franças, quando paras, coração. Amém. Cheio de penas, cheio de penas me deito e com mais penas, com mais penas me levanto no meu peito. Já me ficou no meu peito, este jeito, o jeito de crer tanto. Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim, dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, pois da noite, da noite sonho contigo. Se considero que um dia ainda morreu. Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Desespero, tenho por meu desespero. Desespero, tenho por meu desespero. Desespero, tenho por meu desespero. Tu me havias, tu me havias de chorar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que alegria me deixaria matar Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que alegria me deixaria matar Gosto mais. Gosto mais de cantar e gosto muito deste fato que é também Douta Teresa como eu e que se chama Saudade, Silêncio e Sombra. Sombra, Silêncio e Sombra Amor é o martírio maior da minha vida em pedaço Desde a tarde desse dia em que a longe se perdia Para sempre o som dos teus passos Desde a tarde desse dia em que a longe se perdia Para sempre o som dos teus passos Saudades fazem lembrar Silêncios do teu olhar Segredos da tua voz E essa antiga mudia E eu vejo uma rama E murmurava Só para nós E essa antiga mudia Que o vento Que o vento na ramaria Murmurava só para nós Lembras-te da tua voz Lembras-te daquela vez Quando eu cantava Quando eu cantava a teus pés Trovas que não tinham fim Quando o vento na rama 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 E quando a noite arvalhava As rosas desse jardim Jardim distante Deserto Sinto tão longe e tão perto O passado que tem sombra Te valeu E realidade Silêncio Sombras Saudades Saudades Senso E sombra Saudades 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 Silêncio E sombra Saudades 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 Silêncio Saudades 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 E a à beira do mar Assim se fez marinheiro Fez ao mar a navegar E cruzou o mundo inteiro Chegou primeiro As Índias ao Oriente Único com as continentes Onde se fez por herança Nas carabelas Num mar de águas todolentas Coburou o cabo das sementas E é hoje Boa esperança Qual é o país bem, doce e feliz Que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que traz do passado Nas veias de um fado O sangue aventureiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz de Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro E que é marinheiro Nasceu à beira do mar Assim se fez marinheiro Fez ao mar a navegar E cruzou o mundo inteiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que traz do passado Nas veias de um fado O sangue aventureiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz de Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro 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 Qual é o país Feito e feliz Do mar pioneiro E que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que traz do passado Que traz do passado Nas veias de um fado Sangue aventureiro E que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro Que levou a cruz de Cristo Jesus Pelo mundo inteiro E que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro E que é marinheiro Maria da graça infinita Era a mãe linda Da raparigas Deixava sempre ao passar Frescas no ar Lindas cantigas Mas uma tarde afinal E regressou Já a noite morda Desde então Que se na soar Pisei na lua De porta em porta Já foi Maria da graça Já teve graça ao passar E agora quando ela passa Nem graça tem no andar Entrou com ela de graça No dia em que ela deixou Já foi Maria da graça Já foi Maria da graça Mas só Maria ficou Tem um filhinho pequeno Muito moreno Que atira ao par E adoça um pouco o desgosto Beijando o rosto De sua mãe De sua mãe Conceram o seu ar O dia em que ela deixou Já foi Maria da graça Já teve graça ao passar E agora quando ela avança Nem graça Nem graça tem no andar Nem graça tem no andar Entrou com ela de graça No dia em que ela deixou No dia em que ela deixou Há quanto tempo não sei Uma cruz que ofreci Não é doido de lá Não é doido de lá Mas amor eu nela vi Ainda eras menina Loiras, tranças, pouca idade Mas essa cruz pequenina Foi para ti felicidade Essa cruz No teu peito pendurada A imagem de Jesus Que tu trazes bem guardada Essa cruz Essa cruz De madeira Pobrezinha Só dor Relata a luz Porque é minha Muito minha Pois és mulher Bem eu sei Tens na vida A ilusão E aquela cruz Que eu te dei Está junto Ao teu coração Deus queira Que tu aguardes Plena vida Fora querida Pois sou eu Tu bem o sabes O amor Da tua vida É essa cruz É essa cruz No teu peito pendurada É a imagem de Jesus Que tu trazes bem guardada É essa cruz É essa cruz De madeira Pobrezinha Só dor Relata a luz Porque é minha Muito minha É essa cruz É essa cruz De madeira É muito minha É muito minha É essa cruz A cidade A cidade Era tão fria Ninguém Dormia ao teu lado Ninguém Sabia que amado O teu corpo Se acendia Ninguém Ninguém Dormia ao teu lado Ninguém Sabia que amado O teu corpo Se acendia Andava-se devagarinho Andava-se devagarinho Pelas ruas De Lisboa Em busca de algum carinho Que fosse pão e vinho E de dessa noite boa E de dessa noite boa Em busca de algum carinho Que fosse pão e vinho Que fosse pão e vinho E de dessa noite boa E de dessa noite boa E de dessa noite boa Eres triste Se sorria E mais nova Se chorava E as palavras Que dizia Tinham dores E alegrias Pois só a ternura deixava E as palavras Que dizia Tinham dores E alegrias Pois só a ternura deixava Por ti não Obringar Para quem Te desces no ar Podias ter Sido mãe Podias ter Sido alguém Mas foste esquina de rua Podias ter Sido mãe Podias ter Sido alguém Mas foste esquina de rua Como é que se chama Neste período Confesso E vocês estão todos muito calados E vão cantar todos o refrão Está bem Está bem? Vamos lá Vocês parecem que estão aqui num galório Hais alegria Não Mas os fados tristes já acabaram Agora vamos para... Vamos lá Não queiras Gostar De mim Sem que te peça Nem me deixe Nem me deixe nada Que ao fim Eu não mereço Vê se me deixas depois Culpas no rosto Que eu sou sincera Porque não quero Dar-te um desgosto De quem Eu gosto Nem às paredes Confesso E nem aposto Que não gosto De ninguém Portanto Podes Podes Surrir Também De quem Eu gosto Nem às paredes Confesso Quem sabe se Te esqueci A cada sociedade Ouça-te quero, quem se apetece é por ti, por quem eu espero, se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo, de quem eu gosto, nem às paredes confesso, e nem aposto, que não gosto de manigar. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. E se chama o Nemurico da Rita. No mercado da Ribeira há um romance de amor. Entre a Rita, que é peixeira, e o Chico, que é pescador, sabem todos que lá vão, que a Rita gosta do Chico. Sou a mãe dela que não confunde no Nemurico. Quando ele passa por ela, ela sorriu e diz caralho. Porém o Chico, porém o Chico, a cantela, não dá trela nem diz nada, que a mãe dela, quando caia alguém, que o Chico se abeira. Por Daca, aquela palha, faz tremer toda a Ribeira. Namoram de manhãzinha. Namoram de manhãzinha e há hora mais diversa. Dois caixotes de sardinha, dão dois dedos de conversa. E há quem diga a boca cheia, que depois de tanta fita. E o Chico, de volta e meia prega, dois beijos na vida. Quando ele passa por ela, ela sorriu e diz caralho. Porém o Chico, a cantela, não dá trela nem diz nada, que a mãe dela, quando caia alguém, que o Chico se abeira. Por Daca, aquela palha, faz tremer toda a Ribeira. E a mãe dela, quando caia alguém, que o Chico se abeira. Por Daca, aquela palha, faz tremer toda a Ribeira. Para onde vais toda a Lampeira, por ainda vale os travessos, para onde vais toda a Lampeira. Ai, malhão, malhão. Ai, malhão, malhão. Para onde vais toda a Lampeira, tanto depressa e claradinha, toda cheia de chieira. Aplausos 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 Nossas mágoas são o fruto que nos dá este viver Nossas mágoas estão o fruto que nos dá este viver Quem anda sempre sempre de luto Muitas mágoas deve ter Quem anda sempre de luto Muitas mágoas deve ter Malsambuca quando canta Diz-me a alma logo assim Malsambuca quando canta Diz-me a alma logo assim Diz-me a alma 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Estão entretados sem acabar, acabaria eu, acabaria eu, sem cantar o fado de Ponte Lima, esse tinha que ser. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Emboçado, não te vai, pois não fica ninguém, emboçado nesta sala. Figueira Corre Mandeiro Devagarinho Paz e sossego Vem Demancinho Corre Mandeiro Devagarinho Paz e sossego Vem Demancinho Vem 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 Esse estudante sou eu, que esse estudante sou eu. Corre, irmão, Deus, devagarinho, paz e sossego, Pai, irmão, Senhor, corre, irmão, Deus, devagarinho, paz e sossego, Pai, irmão, Senhor. Venho aqui buscar as asas dos meus sonhos de menino, Neste chão e nestas casas foi crescendo o meu destino, Depois parti para longe sem saber que aqui ficava muito no meu ser. Esta emoção de estar aqui pode ser saudade, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. Esta emoção de estar aqui pode ser saudade, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. É como se eu de repente fosse novo criança, se alguém quer desprezar a sua raiz, É porque se esqueceu que foi feliz, é porque se esqueceu que fui feliz. Esta emoção de estar aqui pode ser saudade, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. Eu também quero desprezar a sua raiz, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. Obrigado.